Salve, salve, rapaziada! Hoje a gente vai conhecer uma das melhores feiras do rolo aqui de São Paulo, Guarulhos. Então, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo! Uhuuu! Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pintar esses muros, pai! Uhuuu! Você não se inscreveu ainda, pai! Se inscreva aqui agora! Dá trabalho pintar esses muros aí, pai! Uhuuu! Olha aí, rapaziada! Se você é novo aqui no canal do Colecionador, já se inscreve aqui agora! Emoções fortes podemos sentir, ó! A feira tá lotada, mano! Dá um liga, ó! Só no Uamba! E tem um monte de coisinha ali, a galera fazendo som ali. Ó, tem brinquedo, ó! Tem um monte de coisa, olha que legal! Tem roupa, tem material de construção, tem aqui, ó! Bijuteria, anel, roupa pra tudo quanto é lado aqui, ó! Olha que da hora! A feira aqui de Guarulhos aqui é uma das melhores aqui de São Paulo, mano! Ela é lotada, tem de tudo, tem um pouco, ó! E aí, ó! Dá um liga! É muita coisa, mano! E detalhe, pra quem vem pela primeira vez, até se perde, né? Porque assim, ó! Ali tá o terminal ali, a CPTM e tal! Aí a gente lá pra lá é a feira de pastel, né? E aí nós temos o rio aqui, eu vou dar uma olhada ali no rio ali, vamos ver se a gente consegue passar ali, ó! Vou mostrar pra vocês aqui, pra quem é novo, quem quer conhecer, quem quer vir botar a vida em perigo aqui, a primeira vez aqui, ó! A gente tem um rio aqui, ó! Dá um liga! Mostrar pra vocês aqui o rio aqui, ó! Olha que maravilha! Vamos mostrar o rio aqui dentro do rio, tá ligado? Não, vamos subir ali não! Deu tontura! Ó! E aí a feira é tudo isso e mais um pouco, ó! Aí pega a feira do rolo ali, ó! Ali é a banquinha do Março ali, ó! O melhor pastel aqui de Guarulhos aqui, quando vocês virem, fala que veio do canal do colecionador e pede um desconto na hora de comprar um pastelzinho ali, ó! E aí, ó! Vai daqui até lá embaixo, mano! Você é maluco, ó! Vamos continuar dando um giro aqui, ó! Galera que tá acompanhando o canal aí, se liga! Tem muita coisa, ó! Banquinha de chinelo, ó! 10 contos um chinelo aí, ó! Mano, já comprou um chinelo? 10 contos! Aqui, mano, 10 contos chinelo promoção, pai! Você é maluco, ó! E é Havaianas, pai! Você é maluco! É a banquinha do Rodrigão aqui, ó! Banquinha do Rodrigão, nós já filmamos! Salve, Rodrigão! Salve! Salve! Banquinha do nosso amigo ali, ó! Bom dia, bom dia! Salve! Tem muita muamba de qualidade! Vamos dar uma filmada ali, ó! A gente chega ali, tem uns Phantom System! Joguinho de Mega, o joguinho de Wii, ó! Olha o tanto que tem, ó! Nós pegamos um Saturno aqui, tem um monte ali, ó! Aqui, um Super Famic ali! O pai está testando ali, um Super Nintendo ali! A gente vai na feira aqui, ó! Opa! Passando, vendendo água aí, ó! Tem muita coisa ali, ó! A rapaziada ali! Vamos dar uma olhada lá no Fábio lá, ó! A gente chegou na banquinha na feira aqui! Olha aqui, ó! Capacete! Tem muita coisa, mano! E a feira aí, tudo isso aqui, mano! Nós estamos aqui, ó! Botando a vida em perigo aqui, ó! Deixa eu ver, ó! Olhando aqui pro lado ali! Vamos na banquinha do Fábio ali, ó! Vamos atravessar a rua aqui, ó! E é só emoção! Oi, eu voltei! Tem alguma coisa de cinco contas aí pra nós? Tem não! Tem não? Ô, rapaz, ó! Vamos embora! Eu vim na fé pra comprar um Playstation por cinco, mãe! Tá difícil pra achar alguma coisinha! E, ó, gente! Isso aqui é a feira aqui de Guarulhos, ó! Dá um liga! Vocês não estão perdendo nada! E fala pro Guarulhos aqui é? Vocês não estão perdendo nada! Então pega daqui, vai um quilômetro pra lá e do outro lado da rua vai mais uns 500 metros! E vamos que vamos aqui, filho! Tá aí, ó! Guarulhos! Um lugar... Perigoso! Olha aí, pai! Chegou a melhor hora do vídeo, ó! O pastelzinho do Márcio aqui na Feira do Rolo com direita saladinha, coquinha aqui, ó! O melhor de Guarulhos aqui! Emoções fortes podemos sentir aqui agora! Já deixa o like e se inscreve aqui no canal, filho! Porque nós vamos ao encontro do mais raro e vamos matar quem tá me matando aqui, ó! Olha, rapaziada! O carrinho do Homem-Aranha ali, ó! Foi da hora aquilo ali! O pai tá arrumando, hein! Ele funciona! Ó, o legal funciona mesmo, pai! O bagulho funciona mesmo! Quanto que é um carrinho desse aí, pai? Quanto que é um carrinho desse aí? Quanto que é um carrinho desse aí? De 150 merréis! 150 merréis! Você falou que é de água? Ele é da água? Ele é pra pôr na água! Ah, é pra pôr na água esse carrinho? É, põe na água! Ah, tá bom! E na terra também! Ele anda na terra e... Na terra e anda na água! É! Na água... Ó, 150 merréis! Aí ele vai com um controlezinho remoto... Aqui, ó! E anda! Olha, ó! E anda mesmo! Ó! De verdade, ó! Todos aqui, todos aqui... Esse aqui tá quanto? E esse tá quanto? 70! 70! 70! 70! 70! 80! Aquele ali é 80! É! É, borracha! A feira do rolo de Guarulhos aqui, ela tá lotada! Se você é novo no canal, já se inscreve aqui agora pra dar essa força pra gente aqui, ó! E é claro, né? Se você quiser apoiar um pouquinho mais nessa alegria, considere se tornar um membro do canal! Pois nós vamos ao encontro do mais raro! Bora lá! Vamos botar a nossa vida em perigo, filho! Não dá nada! Aí, borracha! A melhor banquinha de pastel aqui da feira do rolo de Guarulhos aqui é a do Márcio, ó! Rapaziada, aqui, ó! Ó, Márcio! Anda um salve aí pra rapaziada! É nóis! Ó, tamo aqui, ó! Tá funcionando... Rapaz, ó! Tem até ventilador funcionando, ó! É funcionando, ó! Esse funciona de verdade, hein! Ó, pai, tá botando um calor pro caramba aqui, ó! Tá com um monte de coisinha ali vendendo ali! Dá uma olhadinha aqui, ó! Olha aí o Pense Bem da Tectoy, ó! Olha que legal! Chama ali... Vamos ver, vamos ver o que tem mais aqui, ó! Ô, rapaz, o ventilador ali tá bom, hein, mano! Sol tá fervendo aqui, ó! Outro ventilador aqui, ó! Funcionando, ó! Eletrônico funcionando de verdade na feira do rolo aqui, ó! Olha que legal! Vem ali, ó! Dá uma feirinha ali, a rapaziada ali! Bora, vamos comer um pastel lá no Marcião, ali, ó! Já se inscreve no canal pra dar essa força aí, pai! Cê é maluco! Bora lá, vamos voltar pro ventilador, ó! Cê é maluco, velho! Aí, gente, eu não aguentei! Eu tive que vir perguntar! Ó, Pense Bem! Esse aqui tá bonitinho! Ó, que da hora! Aqui, ó! Esse aqui tá quanto? Esse fim, cara! R$70,00, velho! Ó, R$70,00, tem esse bem, tem um radinho aqui também, ó! Olha o tamanho desse rádio aqui, ó! O notebook ali! Caixinha de som, o celularzinho, o multímetro! Mano, tem de tudo aqui na feira do rolo, pai! Cê é doido, ó! Olha que legal! Tem muita coisa ali, ó! Olha aí, canalha! Alemão, explica pra gente! Onde tá o desbloqueio do Play 1? Aqui, esse aqui é o chip de desbloqueio! É o chip de desbloqueio! São seis pontas, é isso? Mas cada uma pra um lado? Sim, no caso são cinco aqui ligados! Cinco pontas? Cinco pontas ligadas! Cinco pontas ligadas? É, tem o diagrama, você liga no diagrama, o chip burla! Tá certo! O sistema faz com que entenda que o CD que você colocar paralelo é original! Tá certo! Tem muita gente que não sabe, mas o PlayStation 1, ele é desbloqueável, né? E ele não vem de fábrica rodando o CDzinho pirata! E esses aqui são os de cinco contas, Alemão? Esses daí são os de cinco! Cinco contas, ó! Ele tá colocando ali, ó! Que legal! Tá arrumando na feira aqui, pai! Você é maluco, ó! Ah, eu tô dando jeito aí! Você é maluco! Aqui o cara, então, você vai arrumar aí e vai rodar um CDzinho pirata desse aqui, ó! Esse daqui já tá no esquema! Mas parece que tá no estado de nervo esse aí, não tá não? Não, tá nada! Funciona, mas já tá arrumado! É! Ó, o bagulho roda mesmo, pai! Ô, rapaz, esse deve ser os de dez, mano! Quer ver? Deixa eu ver! Ô, borracha! Funciona, mano! De verdade, velho! Você é maluco, mano! Sarta fixa só de raiva, mano! Tá funcionando, caramba! Aí, ó! Você é doido, filho! Mas tem que segurar o botão, né? Se não, o botão tá certo! E roda devagarzinho, mas tá rodando! O importante é o jogo ir na tela! E esse superfâmico aqui, meu amor? Esse é os de vinte? Ah, se eu tirar o controle, posso vender por vinte, cara! Por vinte? O quê? O controle? É! Ah, tá! O controle é vinte! Mas ele, assim, inteirinho, assim, bonitinho? Quinhentos! Quinhentos reais! O frete é grátis também! O frete é grátis! O frete é grátis, tá certo! Por minha conta! Aí, aqui tem um NES aqui, ó! Amarelado! Por que é que fica amarelo, né, mano? O Mega Drive! Eu não conheço nem um Mega Drive que ficou amarelo, mano! Só a BFB! Olha aí, ó, gente! Ó, Resident 3, ó! Funcionando de verdade aqui na Feira do Rolo, ó! Você é maluco, mano! Deixa o like aí, borracha! Já se inscreve no canal, ó! CDzinho pirata de cinco contos na Feira do Rolo, filho! Aí, rapaziada! Emoções fortes! Podemos sentir aqui agora! Rapaziada, tá jogando uma bola ali, ó! No campo! E nós estamos aqui na feira, ó! Só a Muamba de qualidade aqui, ó! Encontrando aqui, ó! Feira tá lotada! Se você é novo aqui no canal do colecionador, já se inscreve aí agora pra dar essa força aí, ó! A feira tá cheia de coisa aqui, ó! Vamos dar uma olhada aqui na banquinha aqui, ó! Bom dia, amiga! Bom dia! O que a gente achou aqui é um monte de Blu-ray! Achamos ali uns Hot Wheels ali, ó! Um monte de Hot Wheels, uns Blu-ray! Tem uns brinquedinhos ali! Vamos dar uma olhada ali pra aquele lado ali, ó! Vamos dar uma olhada aqui! Bom dia, patrão! Bom dia! Fica à vontade, viu? Emoções fortes podemos sentir aqui agora! Isso aí, rapaz! Então o que é de 5 conto aí pra nós aí? De 5 conto? Quer ver ele falar aquela garrafinha de água? Tem uma caneta! Tem uma caneta! Caneta! Caneta a cara da peste! Só de raiva! Fala! E o frete é grátis! Fala! Tem uma caneta e tem uma espichada também! Que espichada! Anasol! Misericórdia! O que que é isso aí? Anasol, isso aqui é protetor solar! Ah! Um pouquinho o corpo! 5 reais! 5 reais! E essas fitinhas aqui? Aí é... Só os idiotas perguntam o preço, né? Tá marcado, né? É, não! Esse jogo aqui, ó! Misty Chief! Esse jogo é muito bom! O mundo ainda não sabe disso! Mas o jogo é bom! Muito bom! Muito bom! É dos mesmos criadores de Allian Soldier, Goonstar Heroes, Yu Hakusho, Land Stalker, McLunch Feliz! Cê é maluco, pai! Ó, as fitinhas aqui de... De Nintendo 64 aqui! Ó, aqui tem umas fitinhas de Atari aqui! Acho que tá meio de ponta cabeça aqui, ó! As Atari aqui, ó! Que legal! Eita, rapaz! As de Mega ali! As de Mega eu não coloquei preço aqui, mas... As de Mega... É por quilo? É por... Ó! Dois quilos de fita de Mega dá pra fazer mil reais! Mil reais! Dois quilos de fita de Mega! Aí a gente vem aqui, ó! Super Nintendo, ó! Don't Country aqui, ó! Basquete, tem uns joguinhos... Tem muita coisa! Cadê o cartãozinho da loja? Tem cartãozinho da loja? Pai, a incompetência não deixou ter... A incompetência não deixou, não? Deixou, não, viu? Pô, ajuda nós aí, pai! Procrastinação do peão tá grande, viu? Procrastinação! Ô, palavra difícil, pai! Já deixa o like na próxima... Proc... Desce e quatro, ó! Desce e quatro, ó! Leva os três aqui, eu faço cinquenta! Ó, três por cinquenta, ó! Só de raiva, ó! Promoção da feira aqui, ó! Nós tamo aqui, pai! Na feira! E esses bonequinhos aqui, como é que tá? Os bonequinhos aqui, ó! Os mini craque! Esses aqui é mais barato que o jogo, né? Ó, um é dez... Um é dez... Três é vinte! Três é vinte! Tá o mesmo preço do jogo? É o mesmo preço do jogo, então! Se quiser, filho! Aqui é mil novecentos e noventa e oito, não é isso? Sim! Que raridade! Aqui os Minions, aqui, ó! Ó os Yoshi! Yoshi, dez reais! Dez reais! Qualquer um! Do Mário! Ó que legal! Tá certo! Ó o dragãozinho invocado ali, ó! Ó! De borracha, ó! Bichão! Ó que da hora! Ai, ó! Esse aqui é do Dragon Ball Z, se não me engano! Amor, ele esqueceu de trazer a maquininha! Show de bola! E aí, ó! Ô, borracha! Se liga aqui, ó! Pegamos no final do especialzinho aqui, ó! Califórnia mesmo! Mano, acabou de adquirir um Saturn aqui, ó! Vem com um STK! Faço nem ideia! Esse aqui roda o que, Rodrigão? Esse aí pra desbloquear, chavear! Chavear, hein? E esse aqui? Esse aqui não conhece? Esse aqui é expansão, possível da Tugino Fighter! Ah! Dois megas só! Não sei lá! Mas é assim, não é? Outro, não é de outro jeito? Esse aí é um piratinho! Ah, esse é um paralelo! São quatro megas, que é o mais caro! Esse aí é o Badarocinho! E esse é o da Tectoy, então? Esse aí é! Ô, pai, ó! Que coisa boa, né? Pra mim, você não oferece essas moombas, né? Você só... Você não sonha, hein, galera! Você só quer empurrar mega animina? Só guardar pro Carapicu e viver porco, mano! Eu tava lá! O borracha lá... O borracha tá entendendo, você viu? Tá rendendo o borracha! Cadê dois piratinhos lá, viu? É, ó! A galera tá curtindo os porquinhos, ó! Eu quero filmar os porquinhos lá, né? Firmar os porquinhos lá na feira do rolo, lá! E esses joguinhos aqui, Rodrigão? É os porquilo? Que vai junto? É a gente vai junto com eles aí! É a original? É a piratinha, mano! Esse é o Brasil que nós quer, ó! Aí você pensa por 50 conto pro cara levar embora! É um garoto feliz! Mano, um salve aí pra rapaziada, aí, ó! O Rodrigão me vendeu um 32X por 80 reais uma vez, ó! Ele tem esse arrependimento até hoje! Que ele falou pra mim que tava quebrado, Chegou em casa e tava funcionando! Não sabe, né? Eu não sabia isso, mano! Só o cartucho... Olha aí, ó! E o controle? Você levou também? Tá, então tudo... Não sobrou nada pra eu me filmar aqui? Tem o Rodrigo Cash, ó! Caramba! Só muamba agora, hein! E outra! Aqui é a melhor banquinha da feira do Rodrigão, ó! Eita! Pessoal, os inscritos do canal tavam até com saudade de você, ó! Galera, tavam com saudade de você, Rodrigão! Ô, Rodrigão! E esse aqui? Esse aí, mano! Esse aí não sei nem se que sou! Ele só liga a luzinha, mas... Caramba! Dá PG com pilha Duracell? A pilha é mais cara que o controle, é isso? Ó que da hora! É foda! A pilha é mais cara que o controle! Olha só, mano! O Rodrigão aqui tá com as muamba, hein! Em 2022 você começou arregaçando, hein! Ó! Bade Dunes! Bade Dunes! E esse Master System compacto? Vai virar tudo Bitcoin isso aqui? Criptomoeda! E esse Master System 3 compacto da Tectoy? Como é que tá acontecendo aqui? É shopping? 180? Debalho do sol quente? Cê é maluco, pai! E aqui, Rodrigão? Tem as muamba aqui também? Aqui, ó! A parte de cartuchinho aqui, de boas! Rodrigão, eu vim pra comprar os de 5 conto! Tem o quê? Tem mais nada de 5 conto? Caramba, mano! Você já foi melhor, hein, Rodrigão? Então tá aí, gente! 180 reais, Master System compacto! O mano aqui botou a vida dele em perigo ali, ó! Quando chegar em casa ele vai ter surpresa! Pagou 50 conto no Sega Saturn aqui! Ele tá dando risada ali, ó! Quando ele chegar em casa ele vai ter uma surpresa, ó! Vai rodar até disco de Play 4 ali nesse Saturn aí, ó! Livro do Marcos! Ah, tá! Então tá certo! Obrigadão, Rodrigão! Emoções fortes! E é isso, então, né, Rodrigão? E esse VMU aqui tá quanto? Vai junto com o Dreamcast! Vai junto com o Dreamcast! 180 reais! 180 reais! É a faixa! Mas aí salva jogo de Play 5 também? Não, 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 cara! É o VMU, cara! Vende bem! E esse Famico aqui? Pô, esse aqui tá bonitinho, quentinho! Tá todo mundo vendendo por 500, é isso mesmo? É, é, é! É, mas eu tô com dois controles originales! Dois controles! E esse controle é o controle bonito, né, mano? Deixa eu até colocar no sol pra galera ver, ó! É curtinho, né, quer dizer? Tá certo, ó! Melhor banquinha da feira aqui de Guarulhos é a do Rodrigão! Não dá nada! Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal! Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador! Chave link na descrição e veja também os últimos vídeos aqui do canal! Os cards estão na tela! Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!